Oba! Mais uma terça-feira. Aqui quem fala é o Crick MC do grupo de rap Comunidade Carcerária. Essa é a quarta edição do podcast Talentos Aprisionados. Programa semanal que terá as minhas memórias de dentro e fora das grades. Bom, todo programa eu costumo contar uma narrativa de coisa acontecida no passado. E eu estava num momento do programa passado, em que ainda criança, ainda menos de meus 10 anos, entrei em cima de um trem de carga. Bom, mas para chegar até essa estação do trem de carga, tivemos que comprar algumas coisinhas no meio do caminho. E o Ralfinho foi lá, providenciou. E a gente observou direitinho onde estavam estacionadas as cargas. E ele lá, com a habilidade de ideia dele, conseguiu saber que o trem ia sair de madrugada. Então, dava tempo da gente escolher um vagão. E nesse vagão, preparar ou era em cima, ou era embaixo, ou era dentro. Preparar a nossa partida. Então, ficamos na mediação. Mas, o que me surpreendeu pela primeira vez, foi ter conhecido, embora eu já tinha visto muitas vezes os meninos fumando lá dentro, e sentindo o tiro, mas ainda não tinha despertado interesse. Mas lá fora, já no ar livre, queria conhecer a maconha. Eu ali conheci a maconha a primeira vez, que é o Ralfinho. Eu fui lá comprar, enrolou um baseado. Aquilo lá me deu a sensação de liberdade, de calma, de menos perseguição, de menos dor. E eu adotei ela como o meu remédio, naquele momento. E passei a ser um maconheiro, que era uma coisa muito terrível naquela época, ser maconheiro, né? Era coisa grave. Não tinha tantos menores na rua. Não tinha menores na rua. Não existia o crack, a cocaína era coisa de americano, de rico. Então, quer dizer, a maconha era coisa de bandido. E só realmente bandido e marginal fumava, né? Hoje não é assim. Hoje, muitos trabalhadores, muita gente da sociedade fumam maconha, né? Então, é muito diferente daquelas épocas. E aquelas épocas também eram uma época que existia dinheiro nos bancos, existia ouro nas casas, existia joia. Não tinha ainda o plástico, não tinha ainda aparecido o tal da bijuteria, da folheada. Então, era tudo joia. Era uma época que tinha realmente o ouro no lugar que ia. Então, era uma coisa muito melhor para se ganhar dinheiro, né? Quem estava na finalidade de ganhar dinheiro nessa vida, né? E então, é isso aí. Uma conversa fumando um, fumando outro, até a madrugada e bebendo. Nove anos já tomando uísque. Nove anos já tendo a liberdade de ser dono de si. E esperando daquele momento da gente fazer aquela grande viagem. Em cima, não tem. Mas ele chegou com uma novidade boa, que ali para o oitavo, o décimo, sei lá, vagão, não me lembro direito, ia sair meio vazio e tinha uns tiozinhos lá dentro. E aí já reservou um lugar lá para ficar lá, os tiozinhos só bebiam. É uns veinhos, né? Que também é viajante pelo mundo. E aí só bebiam e já conheciam o itinerário. Até isso eu estava dando tudo certo. Então, vamos ali, trocar ideia aqui, trocar ideia sobre o futuro do movimento, o que a gente vai fazer. E vamos curtir e vamos também se vingar de algumas coisas que aconteceu nas marcas, no lombo. E que isso daí é muito difícil a gente conciliar quando as dores são muito fortes. E a gente estava com muitas dores ainda, por mais que você fumasse, por mais que você sentisse a liberdade ali ao seu redor, a gente ainda estava com muitas dores. Bom, finalmente chega essa madrugada. Moleque de rua. Moleque vivendo no mundão. Sem ninguém para mandar, sem ninguém para corrigir, sem ninguém pedindo para voltar. Moleque solto, com a arma na cintura, para poder se vingar, para poder se defender, para poder ter uma vida. E é assim, vamos partir rumo ao que vem pela frente. A liberdade de viver naquele clima de poder, de quando encontrar a sua vítima, você tinha um poder e ela tinha que se obedecer. Então, partindo daquela lógica que agora você tinha um poder porque você tinha uma arma e você esquece que é criança também. As pessoas não te veem como criança. Então, você passou a ser um bandido. E é com esses pensamentos na mente que a gente segue em frente nessa viagem muito louca, que foi entrar dentro desse vagão muito louco, fumado, bebido, encontrar um cantinho assim para fumar mais e viajar. É uma viagem muito longa. Assim, chegamos ao final da quarta edição do podcast Talento Desaprisionado. Todas as nossas edições estão disponíveis nos canais do Desobediência Sonora, Megafire, Megafone, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify e nos agregadores do podcast. Mais uma informação no desobediência sonora, milharal.com.org. Terça-feira que vem estaremos de volta no Desobediência Sonora. Desobediência Sonora.